O Saber Direito desta semana é sobre saneamento e organização processual. Apresenta o conflito e o poder judiciário, os sujeitos do processo, a visão geral do procedimento comum, o saneamento processual e a organização do processo. O professor é o advogado Fernando de Assis Bontempo, agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. Nesta semana você terá a minha companhia, Fernando Assis, professor de graduação universitário e advogado militante, e que falarei com você acerca de um tema extremamente importante para a vivência do dia a dia da prática de advogados e operadores do direito quando vão ao poder judiciário. Sabemos nós que desde o abençoado 13, 18 de março de 2016, essa data realmente gerou confusão, daí a minha. Nós tivemos a edição e o início de vigência do novo Código de Processo Civil. E dentre inúmeras modificações que foram trazidas pelo novo ordenamento, nós podemos destacar a criação e a minúcia do legislador em desenvolver aquilo que foi chamado de saneamento e organização do processo. Não se trata de uma novidade absolutamente recente do Código de Processo Civil. Já se falava em saneamento desde o Código de Bussagem de 73. Entretanto, as minúcias e ponderações que foram trazidas pelo novo legislador e novo ordenamento jurídico com relação ao tema são significativos e interferem diretamente na atuação de todo e qualquer tipo de profissional que milite no poder judiciário. Nossa aula, para aqueles que não são assíduos frequentadores do Saber Direito, ela é dividida em cinco gravações diferentes, onde nas duas primeiras, no caso da gravação deste nosso curso, serão pautadas essencialmente pelo estabelecimento de conceitos e valores introdutórios que utilizaremos para posteriormente tratar acerca da utilização disso dentro do processo. Nós temos, ao longo dessas duas primeiras gravações, a discussão acerca do alcance ao poder judiciário e busca da solução dos conflitos de interesse de um lado e, de outro, a perspectiva com relação à identificação de quem são os personagens que atuam no processo e, especialmente, quais são suas funções e suas ocupações. Só após, então, desbravarmos esses aspectos introdutórios, nós teremos condições de efetivamente entrar no panorama do processo, do procedimento comum do Código de Processo Civil e aí estabelecermos os valores do saneamento, a correção do processo em geral e a organização, a preparação do mesmo para enfrentar, subsequentemente, a fase de instrução. Momento importantíssimo no qual o juiz vai se convencer sobre qual a parte efetivamente devemos defender através da sentença que será proferida, da sentença que será prolatada. Iniciando essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro, essa primeira gravação, nós temos como ponto de partida estabelecermos alguns raciocínios e alguns parâmetros relevantes e significativos acerca de uma figura que nos acompanha contemporaneamente à existência do ser humano, o conflito. O conflito nada mais é do que a identificação de uma divergência, de uma dissidência, de um dissenso entre duas ou mais pessoas com relação a um mesmo ponto jurídico. Esse dissenso, essa divergência, ela pode ser identificada, pautada, caracterizada sobre uma ótica ideal, sobre um aspecto meramente conceitual, que é o que nós vivenciamos hoje em dia, por exemplo, quando sentamos em mesa de bar, quando discutimos em grupos de mídia social, de WhatsApp e companhia limitada, acerca dos diversos acontecimentos que têm mexido com a vida de todos nós, tanto do ponto de vista individual, quanto social e político. Sentamos em mesa de bar e quantas horas nós passamos externando opiniões minhas e ouvindo opiniões dos outros acerca de um mesmo tema. E parece ser da natureza do homem divergir. Afinal de contas, essa divergência, ela é necessariamente reflexo da diversidade de leitura que se tem com relação ao mesmo fato. Isso faz com que surja em nossas vidas a figura do conflito. Conflito este que deve, por certo, ser tratado, tanto pelo direito, quanto pela sua materialização, o poder judiciário, com o objetivo de evitar as proliferações e amplificações das salvaguardas que nós temos em cima de cada um dos indivíduos, da sociedade em geral. E, em cima dessa nossa primeira abordagem, temos um questionamento apresentado por um telespectador nosso, que já nos instiga a reflexões um pouco mais profundas sobre o tema. Interessante e importante pergunta feita por nosso telespectador. O conflito, conceitualmente posto, já vimos divergência, dissidência de informações entre dois ou mais indivíduos. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Por que nós estamos diariamente diante de conflitos existenciais, conflitos de interesse entre indivíduos? O ponto basilar filosófico social que nós temos para nos pautar na resposta a essa pergunta está numa classificação filosófica já das mais antigas, ainda ao tempo de Platão, quando se tinha a ideia de que o homem é o ser gregário. Não foi difícil perceber essa característica em citar o ser humano. O homem é um ser gregário. Nós não estamos acostumados, não estamos ambientados à solidão. Ficarmos isolados, isso não faz parte do ser humano. Então, necessariamente, nós acabamos nos relacionando, voluntária ou involuntariamente. Seja quando casamos com uma pessoa, celebramos um contrato com uma instituição ou com algum prestador de serviço, ou até involuntariamente quando cruzamos o caminho de um outro indivíduo. Alguém que nos apresenta no dia a dia com vontades e vocações diferenciadas. E é interessante observar que a cada dia que passa, essa nossa capacidade de estarmos próximos em relações sociais tem amplificado no nosso dia a dia. E daí, talvez, possamos identificar a possibilidade de uma amplificação da existência de conflitos de interesse. Hoje em dia, para que a gente possa se relacionar enquanto seres humanos, nós não precisamos, sob nenhuma hipótese, sair de casa, nos aparelharmos, envolvermos em ambientes de trabalho, pessoais ou profissionais. Hoje em dia, você mal abriu um olho acordando de manhã cedo, lançou mão do seu celular ou seu smartphone, você já tem condições de se relacionar com o ser humano, através da utilização, por exemplo, do mecanismo do WhatsApp, tão comum no nosso dia a dia. Quando você aumenta, então, o acesso às relações jurídicas, você acaba necessariamente amplificando o risco social e jurídico da ocorrência de conflitos. Porque é a partir do momento em que nós nos relacionamos com qualquer outro personagem, público ou privado, é que surge a possibilidade de identificarmos a tal da pretensão resistida, o interesse do qual o outro não irá convergir e, portanto, materializará o surgimento do conflito. Hoje nós temos um nível tão evoluído, por assim dizer, tão significativo de envolvimento do ser humano, que eu não preciso sequer estar acordado para conseguir me relacionar. É só você imaginar uma hipótese que você posta no Facebook, antes de dormir, já sonolento, uma mensagem, uma ideia, uma foto, e sobre ela, externa, qualquer tipo de posicionamento. A partir deste momento, você identificará com facilidade que pessoas que você conhece e desconhece, pessoas próximas ou das mais distantes, elas já estarão se relacionando com você. Elas poderão interagir com aquela sua postagem e, dali, por exemplo, surgir uma agressão, um entendimento de que você efetivamente foi ou não foi grosseiro com uma determinada circunstância. Hoje vivemos um mundo que combate com tanto afã o preconceito que, muitas vezes, consegue identificá-lo, até mesmo onde não existe, do ponto de vista do seu interlocutor originário, aquele que emana à vontade. E aí acaba que essa facilitação que hoje nós temos, utilizando as redes sociais, utilizando as mídias sociais, de termos relações jurídicas cada vez maiores em quantidade, cada vez menos pessoais, que isso facilita também o conflito, porque, a partir do momento que você não me conhece e você me vê simplesmente pela televisão, você pode se sentir mais facilmente ou menos facilmente agredida com alguma coisa que eu venha a dizer. Então, respondendo à pergunta, o primeiro ponto que eu já destacaria é essa proliferação, essa facilitação e amplificação dos relacionamentos sociais que nós temos. Isso é um ponto significativo para nós estarmos diante da existência de conflitos de interesse cada vez mais presentes e frequentes no nosso dia a dia. Mas não para por aí. Existe um segundo fator, que não tenho dúvida ser determinante e preponderante para que nós possamos vivenciar esse conflito. Afinal de contas, é possível, e nós cremos, que a maior parte das nossas relações jurídicas elas sejam harmoniosas, ou pelo menos condescendentes. Agora, a partir do momento em que, segundo fator que destaco, o conhecimento, a informação, os elementos cognitivos para eu saber quais são meus direitos e quais são os do próximo, estão cada vez mais ao meu acesso. nós também temos um surgimento, uma criação, uma amplificação significativa da figura essencial do conflito. Digo isso porque todos nós hoje temos uma grande facilidade de o ingresso e a associação aos mais variados e significativos instrumentos de acesso à informação. Nós temos hoje o nosso oráculo, por exemplo, o oráculo, você sabe quem é, não é? O nosso google.com, o nosso oráculo, ele nos tem respostas imediatas, fáceis, aproximadas a qualquer questionamento. Fazendo com que, muitas vezes, um biólogo, um médico, um arquiteto, seja um exímio conhecedor das normas jurídicas, por exemplo, que interferem ao seu dia a dia. E com isso consigam, tanto se precaver mais, acerca dos problemas que podem vir a surgir da relação jurídica que vem estabelecer, como também se resguardar quando já se deparar com uma situação da qual não gostou, ou seja, da qual houve divergência. Da mesma forma, nós, advogados, quando vamos buscar o ajuizamento de demandas judiciais das mais variadas ordens e temas, e temáticas, nós acabamos enfrentando uma gama significativa de estudos. Recentemente, por exemplo, tive que promover o ajuizamento de uma ação, preservado, obviamente, a sigilosidade dos envolvidos, onde se discutiu o protocolo médico do atendimento da dengue. Veja, eu sou um advogado. Se alguém, eventual e acidentalmente, precisar de tratamento em razão da baixa de plaquetas, em razão de ser picado por mosquito, ele certamente não vai me procurar. Mas eu tive que ir buscar informações acerca de qual protocolo a ser seguido para saber se, de fato, houve ali ou não a ocorrência do erro médico. Ou seja, o conhecimento está à nossa mão, à nossa disposição. A ignorância do lado bom da palavra, ou seja, do não saber simplesmente do que se trata, ela, de certa moda, protege a existência dos conflitos. Porque no exato segundo em que eu não sei quais direitos me acessam, quais direitos me assistem, aí eu teria, obrigatoriamente, problema grave, problema sério, e não apresentaria nenhum tipo de conflito a ninguém por ignorar que aquele conflito existia. E aí você tinha um estado de submissão cada vez mais significativo. Creditaria, portanto, a existência do volume considerável de conflitos que vivenciamos todos os dias a essas duas informações. Primeiro, crescimento vertiginoso e significativo das relações sociais que nós conseguimos estabelecer no nosso dia a dia, especialmente através da proliferação das redes e mídias sociais que nós temos. E segundo, o acesso à informação. Informações valiosas e significativas à definição do que é meu direito ou não estão ao alcance de qualquer pessoa, que servora, portanto, a promover a defesa desses seus interesses em momento oportuno. Só que aí, nesse momento, nós precisamos entender que se este segundo elemento, o alcance e acesso à informação, pode e deve ser considerado um grande avanço em uma sociedade ou em um grupo civilizado, obviamente, o acesso à informação, o conhecimento, a educação, elas são valores significativos para um crescimento social, nós não podemos nunca entender que isso deve ser necessariamente trazido para o combate litigioso ou litigante de um direito propriamente dito. Pensando numa evolução social, pensando no progresso daquilo que nós chamamos hoje de sociedades mais civilizadas, muitas vezes nos reportando às sociedades europeias, essencialmente, nós vamos observar que o conhecimento que, em um primeiro momento da evolução social, gerou essa proliferação de demandas judiciais, por exemplo, ele acaba necessariamente alcançando um nível de sanidade, sabedoria e uniformidade social que ele vem a encontrar, não apenas no poder judiciário, a solução do conflito de interesse. Por isso que nós devemos e precisamos, certo e obrigatoriamente, nos preocupar com o quê? Como resolver os nossos conflitos de interesse. E é esse o questionamento que é passado em uma nova pergunta feita por nosso telespectador que nos instiga a mais interessantes reflexões sobre o tema. Como faço para resolver meus conflitos? Pergunta das mais relevantes que nós temos e que mais mudou a estrutura do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Faço essa referência especialmente ao fato de que, há muito tempo, durante muito tempo, na verdade, nós sempre imaginamos que a forma de solucionar um conflito de interesse era através de um outro conflito ou da materialização deste conflito através da atuação do Poder Judiciário. Passamos muitos, mas muitos anos imaginando que o Poder Judiciário ou a jurisdição seria ela a única forma de solução de conflitos de interesse da qual dispunhamos. E essa caracterização da jurisdição ou da atuação do Poder Judiciário como única forma de solução de conflitos de interesse, ela é absolutamente fácil de ser visualizada dentro de uma construção, de uma evolução histórica dos métodos de solução de conflitos de interesse que eu vou sumariar aqui brevemente só para que a gente consiga alcançar o objetivo pretendido pela aula. Veja, durante muito tempo e aí quando você vai lá nos primórdios da humanidade, você tinha um mecanismo muito relevante de solução de conflitos de interesse que era chamado ou posteriormente foi reconhecido como sendo o mecanismo da autotutela. Afinal de contas, não havia aquele tempo e aí mentalmente vai pensando aí numa estrutura meio homem das cavernas mesmo, uma coisa meio antiga, bem clássica mesmo. E dentro dessa estrutura eu não tinha figura do Estado ou de alguém essencialmente gabaritado que tivesse se alçado a uma condição de pacificador social. E aí diante dessa estrutura eu tinha necessariamente que me impor e me impunha por qual instrumento? A força. A utilização da força era o grande mecanismo que eu tinha. E quando isso existia ou quando acontecia única e exclusivamente a figura da autotutela ela era capaz de solucionar os conflitos de interesse? Pô, claro que era. Especialmente quando nós tínhamos conflitos entre o forte e o fraco. Afinal de contas, o forte e o fraco quando tinham qualquer divergência entre eles a coisa mais simples de resolver o forte olhava o fraco impunha a sua vontade o fraco reconhecendo sua fragilidade se recolhia sua insignificância em cima dessa estrutura nós não tínhamos lá grandes conflitos e aí o estudo ou análise dos métodos de conflito acabavam perdendo necessariamente o seu corpo que hoje nós vivenciamos diuturnamente. Abandonamos o conceito da autototela ou a utilização desse mecanismo única e exclusivamente quando os conflitos que eram estabelecidos passavam a viver ou vivenciar a vida de dois fortes quando dois fortes eles resolviam obrigatoriamente estabelecer entre eles conflitos de interesse ou buscar apaziguar através da utilização da autototela aí obviamente qual é o resultado claro disso queridos a guerra a medição da força entre dois fortes acabava necessariamente não solucionando o problema e mais mais claramente amplificando os destroços que poderiam ter naquele problema originário eu sempre cito como exemplo desse momento histórico ou de algo que seria representativo da amplificação da autotutela dos problemas que foram originados com aquele conflito individual na famosa história de Troia o cavalo de Troia a guerra entre a Grécia e Troia ela é significativa e emblemática para aquilo sendo bastante simplista no referendo aos fatos históricos acontecidos como é que surge a guerra entre Grécia e Troia estava lá Pares um jovem sedutor príncipe troiano e de repente ele se depara com a figura de Helena uma princesa uma rainha da Grécia linda maravilhosa e ela não consegue resistir Helena aos gracejos da juventude ao vício juvenil do jovem Pares e resolve abandonar o seu marido Menelau e ir com ele para Troia gente isso é um conflito individual um conflito simples de um ser humano que acabou originando para fins de disputas de ego agregados obviamente a valores políticos relevantes ao tempo estabelecendo uma das maiores guerras que nós vivenciamos no mundo clássico e a destruição de uma das cidades mais prósperas que havia ao tempo que era a cidade de Troia então perceba que a autotutela como um mecanismo de solução de conflitos de interesse ela acabava gerando muito mais prejuízo do que efetivamente dando solução foi uma década ou mais de uma década de guerra entre Grécia e Troia e mesmo no primeiro ano desta guerra já ninguém mais sabia porque que ela tinha se instaurado que foi simplesmente em tese pela relação extraconjugal estabelecida entre Helena e Pares daí que você acabou tendo que modificar ou alterar a estrutura e fundamento da autotutela o emprego da força como forma de solução do conflito de interesse e passou a estabelecer o conceito da autocomposição ou seja passamos a ver que quando o estrago é muito grande especialmente quando um forte está diante de um forte a melhor coisa é conversar vamos tentar estabelecer um diálogo vamos tentar estabelecer um elemento de conversa para que através dele a gente consiga obter um resultado satisfatório e aí tentamos abandonar a autotutela e alcançar a autocomposição obviamente não é difícil você e eu entendermos que este emprego da autocomposição essa nova formulação de solução de conflitos de interesse ela é muito mais relevante e significativa só que ao tempo ela continuou sendo entendida como sendo fracassada especialmente pelo fato de que naquelas relações conflituosas entre o forte e o fraco ora o forte ele sequer olhar para o fraco olhava quanto mais sentar em uma mesa para dialogar mas havia um outro problema significativo que foi identificado na autocomposição assim como a autotutela a autocomposição representam exemplos de sistemas autônomos de conflito de interesse o que que seriam sistemas autônomos de conflito de interesse são aqueles cuja identificação e solução do conflito dependem necessariamente das partes e se nós podemos dizer que o homem é um ser gregário e essa nossa relação humana nos leva a conflitar voluntária ou involuntariamente nós também podemos dizer que é da essência do ser humano a paixão o homem ele é movido por suas paixões o homem é movido por aquilo que lhe apaixona aquilo que o faz viver emocionalmente da vida em todos os sentidos realização pessoal profissional a mulher amada o homem amado a construção de sonhos isso é o que necessariamente nos motiva ou seja não há uma história que você ouça não há uma foto que você veja que você não se sinta tocado seja para o bem seja para o mal nós somos essencialmente paixão e isso acaba inviabilizando impossibilitando grosso modo a realização da autocomposição porque se eu eventualmente não me debato com o mais fraco quando eu sou forte o meu problema ele sempre acaba sendo o maior problema de todos eu sempre pergunto qual é a causa mais importante que existe no judiciário qual é a causa mais importante que tramita em todo poder judiciário é a ação do mensalão é a busca pela lava jato desculpa não é a minha do juizado eu bati meu carro é o meu carro essa é a ação mais importante o que está acontecendo para lá deixa que eles se viram briga de cachorro grande deixa eu consertar meu carro que eu estou sem ele para ir trabalhar e isso interfere na minha vida e acaba que nesse envolvimento passional que nós temos com nossa vida qual é a proposta de acordo que você pediria para uma indenização por danos morais de um sujeito que eventualmente bateu no seu filho qual é a proposta de danos morais que você faria e se daria por satisfeito se eventualmente sentasse na mesa para buscar a conciliação a autocomposição com uma pessoa que matou um parente seu essa nossa passionalidade ela necessariamente em muitos casos inviabiliza e aí se eu tenho a autocomposição e ela não consegue dar os resultados pretendidos voltamos a autotutela e a identificação daquele problema que é necessariamente identificado como tal daí que no processo evolutivo da criação ou constituição dos mecanismos de solução de conflitos de interesse nós alcançamos a figura do primeiro sistema heterônomo ou seja sistema heterônomo de solução de conflitos de interesse aquele que conta com a participação de uma terceira pessoa de um ser alienígena alheio fora do conflito de interesse a arbitragem ainda no tempo romano no berço da civilização ela tem portanto esse conceito essa propagação você teria necessariamente que dois romanos conflitando entre si por interesses diversos comportamentos inadequados ou o que quer que seja não resolviam mais entre eles eles encaminhariam o problema a ser apreciado por um pretor e este pretor indicado pelo senado seria ele responsável por dirimir o conflito que está sendo apresentado se você ouviu essa história e associou o pretor romano ao nosso juiz hoje você não está de todo equivocado porque de fato ali que você tem um berço da conceituação ou o início da propagação de ideias vamos dizer assim grosso modo é com relação a figura do magistrado só que o pretor romano ele tinha um problema qual? a ausência de amparo normativo veja ali nós estamos falando de um terceiro sistema nesse processo evolutivo que é a arbitragem cuidado que essa arbitragem que eu me refiro não é a arbitragem que nós temos hoje na lei 9.307 de 96 não é a arbitragem romana onde lá de fato o pretor agia de acordo com o seu arbítrio e o que é arbítrio? arbítrio é livre escolha arbítrio é simplesmente eu promover a definição do que eu quero independentemente de ter razão ou mais ainda a razão ser correta ou incorreta esse sistema do pretor romano continuou a ser falho no mecanismo de solução dos conflitos de interesse e trazer inúmeros problemas para o nosso dia a dia ou para o dia a dia daqueles que viveram essa solução lá ao tempo de Roma e por que que isso acontecia? porque na hora que o pretor romano ia colocar para fora sua ideia de resolver um problema uma arenga entre dois indivíduos ele acabava colocando valores parciais porque não havia controle se ele conhecia um ou outro e muitas vezes a indicação da solução era das mais estapafúrdias que você possa imaginar ou aquelas que não venham a solucionar efetivamente o problema e daí então com a arbitrariedade das decisões houve a necessidade de criar códigos leis e regramentos e aí já aproximando aquilo que nós temos hoje em dia que no tempo romano por exemplo vai nos dar a ideia da criação do corpus juriscivilis o primeiro código civil o primeiro código normativo que passou a regulamentar quem era romano os direitos entre os romanos etc e tal neste momento o árbitro já não podia mais pensar julgar e externar a sua opinião com base no nada ele era obrigado a externar sua opinião com base naquilo que estava previamente estabelecido no corpus juriscivilis ou em tantas outras normas que foram ali estabelecidas e daí portanto que surgiu a nossa querida jurisdição a jurisdição do latim jurisdicio jurisdicere que nada mais representa do que dizer o direito perceba que o pânico o pavor que se desenvolveu em cima do árbitro das arbitrariedades foi tão significativo foi tão comumente combatido que hoje nós somos pautados essencialmente por um sistema cujo nome ele traz o que veio a fazer dizer o direito o magistrado hoje ele está aprisionado e de certo modo é bom que assim esteja a lei a norma ainda que o magistrado tenha convicções pessoais de que a pena de morte é a melhor coisa que existe e que ela deve efetivamente solucionar todos os nossos conflitos de interesse ainda que eu tenho plena convicção deste fato eu obrigatoriamente preciso aplicar a norma é isso que o magistrado deve pensar e se a constituição me diz que não é admitido pena de morte não condenarei nenhum indivíduo a pena de morte a jurisdição então ela por essa evolução histórica que estou lhes apresentando sumariando na verdade obviamente existem várias vírgulas nesse meu relato que aqui apresento ela acaba surgindo queridos como sendo o grande mecanismo de solução de conflitos de interesse que nós temos hoje a jurisdição ela surge então como sendo a salvaguarda de todos os percalços e problemas que nós vivenciamos desde a autotutela passando a autocomposição e alcançando a arbitragem romana e isso justifica necessariamente a ideia ou o conceito a concepção de que passou a ser introjetado em nós passou a vivenciar o meu dia a dia a jurisdição como sendo o mecanismo de solução de conflitos de interesse e é de fato o mecanismo é é o mecanismo oficial é um mecanismo importante é um mecanismo que deve obrigatoriamente ser ponderado e pensado em busca da defesa dos interesses de um indivíduo mas o novo código de processo civil lei 13.105 de 2015 ele traz em nossas vidas uma realidade cada vez mais instigante como é que nós temos visto hoje o nosso poder judiciário grande responsável pelo recebimento dos conflitos de interesse que abarcam e vivenciam nosso dia a dia e nossa vida sem questionar aspectos de eficiência e de qualificação cuja lesão muitas vezes se dá em aspectos pontuais podemos dizer sim que o poder judiciário é eficiente e é eficaz em todo o seu grosso modo por outro lado temos uma convicção e esse aí ninguém consegue fugir o judiciário é lento por que ele é lento? ele é lento porque naquela nossa perspectiva introdutória ao começo da aula de hoje nós passamos a desbravar um ambiente cada vez mais conflituoso e a partir do momento em que eu acho que só o judiciário só a jurisdição é capaz de efetivamente solucionar os conflitos de interesse aí meu ilustre amigo não sobra outra solução se não bater a porta no poder judiciário e ainda que nós tivéssemos 150 ministros do Supremo 720 ministros no STJ o que não é nossa realidade ainda que nós tivéssemos um juiz para cada bairro do nosso país pode ficar absolutamente tranquilo que nós igualmente não conseguiríamos solucionar todas as questões de uma forma rápida de uma forma hábil por isso que hoje nós somos instigados a apresentar ou buscar mecanismos alternativos de solução de conflitos de interesse e é esse o âmago que eu gostaria de buscar respondendo a pergunta de nosso telespectador nós temos que pensar que não é a jurisdição um único e exclusivo meio método ou mecanismo que nós dispomos para efetivamente solucionar o nosso conflito de interesse nós dispomos de outros instrumentos de outras valizes que são igualmente importantes e muitas vezes ainda mais eficientes e eficazes para a solução do conflito de interesse nós temos hoje basicamente dois conceitos que trabalham de modo de modo entre aspas alternativo ou não oficial melhor dizendo a possibilidade de solução dos conflitos de interesse fala-se muito hoje acerca da conciliação e mediação como sendo um mecanismo de solução dos conflitos de interesse tanto na conciliação e mediação concebidas atualmente pensadas atualmente não com aquele viés antigo da autocomposição você tem a figura de um terceiro interessado interessado na solução do problema e não nos objetos vivenciados por cada um que acabariam por atuar de forma a conduzir o diálogo entre os conflitantes entre os envolvidos de modo que fosse e seja possível alcançar uma solução dialogada e não tenha dúvida queridos que a conciliação a mediação ela é a melhor forma de solução de conflito de interesse que existe concebido dentro de um ambiente civilizado e por que que eu lhes digo isso porque a conciliação ela permite algo que vai muito além do objeto específico que se está discutindo ela vai muito além do que se discute no direito propriamente dito quantos reais custa para consertar meu carro qual bem que você deve me devolver necessariamente a conciliação e a mediação ela propicia entre as partes um diálogo ela propicia entre as partes a conversa ou seja ela resgata em um ambiente essencialmente litigioso essencialmente conflitante a possibilidade da civilização ou civilidade de uma conversa eu sempre digo que quando você está diante de um conflito de interesse geral onde você ajuiza uma ação no judiciário não faz um acordo obviamente qual é o ânimo que existe entre autor e réu qual é o ânimo que existe entre as partes bélico eu não gosto muito de você e você não gosta muito de mim nós não convivemos bem essa é a realidade que nos acompanha diariamente e quando sai uma sentença do juiz lá na ponta aí a gente passa a apaziguar acho que não a tendência natural é que aquele que perde se sinta cada vez mais agredido e ofendido e agora ainda colocou um outro personagem como seu agressor não é apenas a parte contrária que é minha ex-adversa o próprio judiciário agora é porque dificilmente você tem uma sentença em que alguém que é condenado fala puxa rapaz é verdade eu tinha que pagar mesmo olha você vê e eu aqui dando esse trabalho todo pro judiciário eu aqui negando direito pro meu ex-adverso não ao contrário o inconformismo a beligerância ela continua a proliferar se eu lhe processo você já não gosta muito de mim se eu lhe processo e ganho e olho pra você com aquele ar de soberba com aquele ar de arrogância aquele ar de superioridade aí manja aquele negócio risca no chão assim ó materase do lado de cá medzenga nós somos duas famílias que não nos comunicamos mais meus filhos estão proibidos de falar com o seu o seu não fala com o meu e se a gente tiver no mesmo shopping a gente sai do ambiente acaba que fica de fato estabelecido um ambiente bélico que dificilmente será apaziguado já quando você está diante de um critério de conciliação de mediação ainda que no começo exista aquela tensão natural do simples olhar aquela tensão natural da dificuldade de diálogo sem a voz embargada sem os olhos manejados alcançado uma solução ali através do diálogo certamente pode ser que a gente não venha se tornar grandes amigos o nascimento do meu terceiro filho eu não devo te chamar para ser padrinho não por outro lado nós passaremos a nos encontrar e civilizadamente vamos nos acenar dedicando pelo menos boa tarde bom dia e boa noite essa é a grande vantagem da conciliação e da mediação conciliação e mediação cuja diferença conceitual é trazida para dentro do código de processo civil o novo código de processo civil lei 13.105 de 2015 se ocupou em estabelecer a diferença da atuação entre a conciliação e a mediação lá no artigo 165 parágrafo 2º e parágrafo 3º do código de processo civil estabelecemos a figura clara em que o conciliador atua onde as partes possuem não possuem conflito contato não se conhecem e aí com isso ele vai buscar estabelecer o diálogo entre elas para a solução daquele caso especificamente falando já o mediador atuará sempre e eternamente onde as partes já tiverem convívio entre elas e deverá necessariamente partir da premissa deste conflito para conseguir estabelecer efetivamente a solução dos conflitos de interesse a conciliação e mediação em métodos suas olhos ou dialogados de solução dos conflitos de interesse são e serão sempre incentivadas especialmente com o advento do novo código de processo civil faço aqui referência ao importante conteúdo do artigo 3º parágrafo 3º do código de processo civil nessa norma advogados defensores juízes e promotores são estimulados a sempre buscar a conciliação ou os métodos suas olhos de solução de conflitos de interesse não apenas no começo da demanda mas em toda a condução daquela causa em que ele estará sendo apresentada então voltando a pergunta do nosso telespectador como é que eu faço para resolver um conflito de interesse olha a primeira forma o primeiro mecanismo que nós temos a conciliação é a mediação a conciliação e a mediação são os instrumentos que nós temos de buscar através do diálogo entre as partes intermediado por um terceiro ser efetivamente abraçado por uma solução efetiva do problema que foi identificado entre as partes veja como esse tema é tão recente que a própria lei da mediação é algo que ainda recebe a quentura do forno a lei 13.140 ela é a grande responsável de 2015 ela é a grande responsável por trazer os aspectos relacionados à mediação vejam a lei de 2015 lei 13.140 de 2015 responsável por combater ou debater melhor dizendo fomentar a mediação como forma de solução de conflito de interesse mas não é apenas ela você tem ainda um segundo meio de solução de conflito de interesse que também vem em nosso auxílio vem para nos salvaguardar seria ela a arbitragem por favor não confunda a arbitragem que eu estou me referindo agora com a arbitragem romana aquela que era criada pelo arbítrio pela mente criativa do pretor não essa graças a Deus não mais nos envolve estou me referindo a arbitragem da lei 9.307 de 1996 sistema no qual os conflitantes em uma relação essencialmente negocial e uma relação essencialmente contratual elegem um terceiro não judiciário não estado não juiz para que possa tanto fazer as vezes iniciais de um mediador tanto fazer as vezes iniciais de um conciliador quanto também buscar dar a solução efetiva a este caso a arbitragem ela tem algumas vantagens celeridade sigilosidade e até mesmo podemos fazer referência a eficiência e especialização do árbitro imagine por exemplo que você tenha uma lead um conflito um dissenso contratual entre duas grandes empresas de telefonia essas duas grandes empresas de telefonia elas são dissidentes quanto a forma que estão utilizando a telefonia móvel a transmissão de dados em geral obviamente se elas trazem isso para o poder judiciário fica mais do que claro óbvio e ululante que o juiz de nada conhece dos aspectos técnicos da transmissão de dados por telefonia móvel o judiciário ele vai conhecer das normas da Anatel ele possivelmente bebe muito bem das normas de licitação participação pública e privada ali é o metier do dia a dia do juiz mas com relação aos aspectos técnicos da telecomunicação certamente o juiz não conseguirá ter uma compreensão clara de imediato acerca do caso não por outro motivo que em demandas dessa natureza o juiz se valerá dos préstimos de um expert dos préstimos de um perito que ele há de nomear para que venha então a exercer as suas funções e dar esclarecimentos ou a sua opinião técnica científica balizada com relação ao caso concreto entre o perito e o juiz entre a informação do perito e o alcance dessa informação ao juiz obviamente existe aí um aspecto hermenêutico um aspecto de interpretação que pode trazer como consequência um julgamento equivocado uma leitura equivocada por isso que esses dois gigantes da telecomunicação móvel mundial do nosso país que tenham qualquer dissenso com relação a um contrato existente entre eles o que eles podem barra devem fazer ou seria para eles muito mais interessante que fizesse busque através de um árbitro quem seria esse árbitro obviamente o árbitro numa demanda como essa que dou a título de exemplo seria necessariamente um um papa da telecomunicação mundial vamos em Harvard vamos em Oxford vamos na USP vamos buscar pessoas que se são expoentes na área de telecomunicação que possam compreender-se de fato o contrato celebrado entre esses dois gigantes está sendo cumprido ou não sendo cumprido um papa com relação ao assunto conseguiria com muito mais facilidade e destreza no bater do olho a um testezinho mínimo que fizesse e chegar à compreensão se realmente existe ajuste a ser feito se existe não cumprimento contratual e qual solução seria dada daí então vem a vantagem que nós temos dentro da figura da arbitragem e afora ela nós temos a nossa boa e velha jurisdição que nada mais é do que o poder judiciário que nada mais é do que a justiça volante que você aciona em eventual batida de carro os juizados especiais cíveis cada vez mais acessíveis a todos interessados nos termos da norma até 20 vezes o salário mínimo você sequer de advogado precisa para estar ali presente provocando o poder judiciário na defesa do seu interesse só que aí você vem vem aqui vem o questionamento esses outros métodos eles não são bons não eles são bons eles precisam ser estimulados fiz referência agora pouco vocês ao artigo 3º parágrafo 3º do código de processo civil nós devemos estimular o tempo todo a conciliação a mediação a arbitragem os meios dialogados os meios suasórios de solução de conflitos de interesse mas é se a proliferação de conflitos pode ser interpretada como um ato de civilidade ante o acesso a informação nós precisamos dar um outro passo significativo que é compreendermos que a jurisdição não é o melhor mecanismo que nós temos para resolver os nossos conflitos de interesse o nosso melhor melhor forma de fazê-lo é através da conciliação é através da mediação é através de mecanismos alternativos mas enquanto não alcançamos esse passo enquanto não alcançamos esse entre aspas nível de civilidade o que nos resta é nos valermos daquele que é de fato o mecanismo ou o método oficial de solução dos conflitos de interesse que é a jurisdição e daí vem a importância pergunta o importante questionamento formulado pelo nosso telespectador que também nos instiga a reflexão poderia falar mais sobre a jurisdição e suas características claro vamos falar um pouco mais sobre a jurisdição vamos falar um pouco mais sobre o poder judiciário vamos falar um pouco mais sobre o mecanismo oficial que dispomos para a solução dos conflitos de interesse e a jurisdição é isso a jurisdição é o meio oficial que temos para a solução dos conflitos de interesse se nada no mundo deu certo a conversa no acostamento em uma batida de carro a intermediação por alguém um mediador um conciliador a utilização de um árbitro ou isso não foi passível de ser alcançado através de um diálogo através de uma conversa aí necessariamente nós temos que partir para o poder judiciário o poder judiciário de todos os mecanismos e métodos que vivenciamos de solução dos conflitos de interesse ele é aquele que é tutelado chancelado conduzido pela figura do Estado ele é o grande responsável por apaziguar as relações jurídicas que nós temos o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal acredito a ele a essa identificação pela sua insistente manifestação nesse sentido ele diz com correção a meu sentir que o judiciário é a última trincheira da cidadania claro que ele fala o Supremo é a última trincheira da cidadania aqui eu peço licença a sua excelência para fazer uma visão um pouco mais ampla quem sabe um pouco mais holística o judiciário ele é a última trincheira da cidadania porque quando eu vou ao judiciário é porque nada mais me foi capaz de resolver aquele conflito e eu só tenho o judiciário como mecanismo para defender apaziguar aquela relação jurídica a jurisdição como concebemos por aquela evolução histórica que falei há pouco ela possui algumas características algumas normas de regência alguns vão tratar como sendo princípios essenciais que são absolutamente relevantes para conceber a sua estrutura jurisdição é método oficial de solução de conflitos de interesse pautados pelo que aqui destacarei algumas características que entendo ser importante para o desenvolver de nossas aulas de modo subsequente a primeira delas a jurisdição ela é exercida através de um processo de investidura de seus órgãos ou agentes de manipulação o poder judiciário ele será necessariamente composto por aqueles indivíduos que estarão jungidos da condição de julgadores estarão estabelecidos ou investidos de jurisdição e é a própria constituição que se ocupa em definir ou delimitar quem serão os juízes ou que deverão os juízes respeitar para portanto exercer importante função pública importante função que será a última trincheira da cidadania então hoje em dia para que você possa ter por exemplo alguém efetivamente julgando causas no poder judiciário grosso modo e aqui abre um parênteses para excluir o Supremo Tribunal Federal que tem uma composição um pouco diferenciada mas conceitualmente tem mantido essa mesma linha você tem a obrigatoriedade de terem juízes bachareis em direito que contem necessariamente com formação jurídica caracterizada ou consolidada através de experiência ou prática forense e que venha se submeter em um concurso a um concurso público querido você sabe que concurso público para juiz só tem uma coisa que é fácil muito fácil a propósito num concurso de juiz é o que? é definir o que que eu tenho que estudar o que que você tem que estudar para um concurso para juiz muito tudo pronto o edital ali o conteúdo programático ele vai ter duas linhas quase estude muito tudo e você estará se preparando para o concurso da magistratura entendeu portanto o nosso legislador constituinte que estes eram e são os requisitos gerais para que você possa alcançar o posto de magistrado e ser então investido de jurisdição reserva-se aqui um outro parênteses da nossa aula a possibilidade relevante significativa para especialmente o equilíbrio do posicionamento e da mentalidade do poder judiciário da figura do quinto constitucional um quinto das vagas destinadas a tribunal de justiça e TRF são destinados a egressos da advocacia e do ministério público esses seriam naquelas cortes ordinárias ou nessas instâncias ordinárias os únicos mecanismos de não ingressar através exclusivamente de concursos públicos você teria a indicação política de certo modo de egressos da advocacia e do ministério público mas é característica e voltando aqui ao que nos importa é característica essencial da jurisdição a figura da investidura só pode exercer a jurisdição aquele que foi investido nos termos da constituição a tal condição uma segunda característica um segundo elemento que é fundamental dentro da estrutura da jurisdição pauta-se em cima da imparcialidade você vai lembrar do começo da exposição quando a gente criticou os árbitros romanos quando nós criticamos os pretores romanos nós fizemos expressa referência a esse problema os pretores romanos eles não necessariamente deixavam de ter envolvimento pessoal com uma das partes não necessariamente deixavam de ter envolvimento social com o autor ou réu interessado ou não naquele processo e acabava muitas vezes chegando a conclusões tendenciosas hoje graças a Deus nós não temos mais possibilidade teórica de alcançarmos decisões judiciais que sejam favorecidas ou sejam em benefício ou favor a uma das partes e como nós fazemos o controle da imparcialidade a imparcialidade é tratada de uma forma tão sacra ela é conceitual a jurisdição mas como que nós fazemos o controle e análise da imparcialidade grosso modo e veja como isso é uma missão absolutamente complicada uma missão absolutamente difícil afinal de contas nós não podemos resumir ser imparcial é não tomar partido não de jeito nenhum ser imparcial é garantir o artigo 139 inciso 1 do código de processo civil é garantir as partes tratamento de igualdade é garantir as partes a equidistância ao juízo indispensável para que eles consigam dialogar ou trialogar e permitir ao juiz uma decisão que seria em tese mais justa a função do juiz ela é sem sombra de dúvida tomar partido mas só no momento da sentença ao longo do processo para o juiz o autor é tão certo quanto o réu e o réu tão errado quanto o autor isso é essencialmente a figura da imparcialidade e ela serve portanto como uma característica fundamental da jurisdição essa característica também ela é somatizada e amplificada pela figura da inércia figura da inércia que faz com que o judiciário não haja mediante provocação faz com que o judiciário não haja se não quando provocado porque se ele passa a ser proativo demais se ele passa a provocar demais os instrumentos estatais necessariamente irá se contaminar com elementos de convicção para um lado ou para o outro e isso pode necessariamente vir a prejudicar qualquer tipo de análise que exista com relação ao caso propriamente dito uma última característica que gostaria de destacar com relação à jurisdição é aquela voltada ou pautada à legalidade também fugindo do árbitro pretor romano o juiz ele é um ditador da lei não um ditador do ponto de vista impositor da sua convicção normativa mas um falador da norma a jurisdição ela é pautada essencialmente pela jurisdição então nessa aula nós vimos desde o começo até agora os conflitos são naturais precisamos solucioná-los para tal vamos alcançar a conciliação e mediação a arbitragem e a jurisdição sendo o poder judiciário o mecanismo oficial ele é pautado por características fundamentais investidura é investidura em parcialidade inércia e legalidade a partir da concepção estabelecida nessa nossa primeira aula no vídeo subsequente poderemos tratar um pouco melhor sobre a missão e responsabilidade que cada um dos sujeitos do processo tem para conduzirem posteriormente o procedimento comum foi um prazer estar contigo nessa nossa primeira aula te espero na próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também tchau tchau